Pouco mais de uma hora depois do fim da votação, Sandro Mabel, do União Brasil, foi confirmado pelo Tribunal Regional Eleitoral, eleito novo prefeito de Goiânia. Com 100% das urnas apuradas, o ex-deputado federal teve 55,53% dos votos. O candidato do PL, Fred Rodrigues, ficou com 44,47% dos votos. Para o presidente do TRE, mais uma vez, as eleições foram marcadas pela tranquilidade. Apenas 13 urnas foram substituídas em Goiânia, Aparecida e Anápolis. O processo foi cuestionado com tranquilidade, com paz, sem confrontações e eu estou muito satisfeito pela confluência e convergência de todos aqueles que participaram desse processo eleitoral. E no dia de hoje, da consagração da eleição. Em Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, do UMDB, teve 63,6% dos votos. E em Anápolis, Márcio Correia, do PL, 58,56% dos votos. Assim como no primeiro turno, dessa vez foram registradas poucas ocorrências policiais relacionadas às eleições. Foram dois TCOs em Goiânia e Anápolis de eleitores que tentaram registrar o voto com o celular. A gente considera que é as eleições mais tranquilas nos últimos 30 anos. Eu estou 34 anos à frente, eleições com apenas dois TCOs, mostra que o trabalho foi bem planejado, foi bem feito pela Polícia Militar. A Polícia Civil estava preparada caso houvesse uma demanda maior nas questões de flagrante e confecção de TCO. E nem o Corpo de Bombeiro foi acionado. Finalizadas as votações, todos os eleitos agora vão ser diplomados no dia 19 de dezembro, antes da posse, no dia 1º de janeiro. A sensação que eu tenho é de suavidade de criança dormindo, é a consagração de um processo eleitoral. Goiás dá exemplo, sai na dianteira e apresenta ao Brasil um modelo a ser seguido.